E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Benjamin, bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou trazer para vocês o Volkswagen Nibus, mais uma vez, mas dessa vez eu vou mostrar especificamente para vocês a cor. Essa cor que não tinha aqui na concessionária, é um cinza Monstone. Olha que da hora. Ele é um cinza meio... Olha, não tem nem como dizer que tipo de cinza é esse. Às vezes assim no celular vai dar uma diferença, mas pessoalmente é uma cor meio diferente mesmo. Vocês podem conferir aqui. Show de bola, né? A roda toda em preto, um detalhe brilhoso. Aqui o estilo cupê, né? Do Nibus. Lanternas em LED. Lembrando que essa aqui é a versão topo de linha, High Line. Agora vamos mostrar o interior, né? Para deixar o vídeo completo para vocês. Olha o teto também, ele é todo em preto. Vamos ver o interior do carro. Lembrando que já tem um vídeo do Nibus aqui no canal, tá? Vou deixar em cima para vocês no card. Os bancos são muito bons. Acabamento muito bom. Volante multifuncional. Tela de 10 polegadas. Deixa eu ligado aqui. Já estava ligada, né? Tem várias configurações aqui para você. Bem legal. Bem legal. Acabamento em preto. O teto também. Tudo em preto. Então é isso aí. Só para mostrar para vocês. O vídeo foi mais para mostrar a cor do carro. Uma cor diferente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Desse modelo. Então é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. E até mais.